A Semana Varropilha foi aberta oficialmente no Estado nesta segunda-feira, com o acendimento do Candeiro Crioulo no Palácio Piratini. O presidente do movimento tradicionalista gaúcho, Manoelito Savaris, falou sobre o simbolismo desta cerimônia. Nós estamos aqui, senhor governador, senhores e senhoras, recebendo de alguma forma o nosso meio, representado por essa chama, a nossa história, a nossa trajetória enquanto sociedade. E uma sociedade se mostra no seu valor diante das dificuldades, nos momentos de dificuldades. Quando está tudo bem, quando anda tudo 100%, é fácil. O difícil é levantar a cabeça, olhar para frente, encarar o perigo na hora da dificuldade. A solenidade contou com a presença de cavalarianos de diversas regiões tradicionalistas. O governador, José Ivo Sartori, destacou a trajetória do povo gaúcho. Uma caminhada que todos nós temos que manter, para manter a tradição, a história, a cultura, o folclore, a diversidade e, acima de tudo, o desejo de mudança e de transformação que venha trazer vida melhor para a nossa sociedade e para o nosso povo. Legenda Adriana Zanotto